Todos, 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 Jesse, João, Carol, todo mundo recua, recua, vão entrar em quadro, vão parar ali. Vamos dar início, na chegada do terceiro também, vamos passar lá, vamos lá. Vou, 3, 2, 1, ação. Tenho seu melhor na Loto Show. Loto Show? Que a coleção dessa? Passando, ó, passaram, ação. Passando, ó, passaram, ação.